e é para nós a sessão seu seu de sandras lá lá escute aqui seu parceiro lá e mas né a sessão tá lá travadinha roube o caminhão e eu vou com esse veículo não mano calma aí galera vou botar outro carro aqui calma aí calma aí relaxa galera relaxa galera a turma tá muito muito afobada mano deixa eu botar um carro aqui serviço este aqui ó nossa picape aqui não pô cadê sorte aí agora sim vamos lá vamos lá vamos lá galera sobe aí vambora acorda gente e a galera tá dormindo bora galera vamo dominar vamo dominar mano tem duas vidas tá quem tá indo entra na cabine que eu vou descer de vou descer de bichão mano entra na cabine que eu vou descer de bichão entra na cabeça não vai cair o vamos aí calma aí veículo pronto devagarzinho oh caraca esse carro aqui não é muito bom pra voar não hein turma isso é louco sobe calma aí chegando aqui viagem rápida eu falei pra ele subir lá no negócio lá ele quis ficar lá vai demorar pra caramba pra chegar aqui com a gente vamo lá opa pô um minutinho que eu fui tava encostada no braço quase que eu caí segura galera nossa esse carro aqui é muito ruim pra pilotar no ar mano nossa velho eu tenho que descer pô eu vou pousar agora pousar devagarzinho macio macio pô eu falei macio até que foi macio assim nós estamos agora aqui sai da frente mané olha só cara os cara atrapalha os cara atrapalha agora mano vai chegando nossa vai chegando e e e e e e e e e chegando chegando hein não vão te fazer feio hein então tem que passar por cima assim mané e e e tchau aí ó o caminhão caminhão vai pega lá pega lá pega lá pega lá um pega o caminhão e a gente dá cobertura bora galera deixa que eu pego então ah já foi já vamos tá tranquilo vai cobertura hein não atira no caminhão não hein mete o pé sem fadu mete o pé atira nos caras atira nos caras os caras aí ó mete bala nos caras mete bala nos caras isso vai embora sem fadu vai embora vai embora mete o pé dá cobertura pra ele tem que entrar dentro de um túnel procura um túnel não vai direto pro destino não é vai vai a gente dá cobertura vai pode ir pode ir a gente dá cobertura pode ir que a gente dá cobertura mas eu acho que vai dar ruim essa missão acho que tem que fugir da polícia o cefador entra dentro de um túnel túnel desse túnel de trem isso aí se esconder primeiro mete bala na polícia mete bala na polícia pode meter bala na polícia pode meter bala na polícia importante é proteger o caralho vai importante é o caminhão fugir pronto sem polícia pra mim pronto sem polícia já tá sem polícia pra gente para de parar de tirar na polícia para de parar de tirar na polícia calma aí caminhão tem que esconder o caminhão cara esconder o caminhão acho que deu certo hein deu certo deu certo o melhor lugar pra se esconder é dentro de um de um trilho do trem lá aqueles túneis que a polícia não entra lá e acaba perdendo de vista tudo certo tudo certo tudo certo vai esperar tudo certo tudo certo Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, puxou. Vamos que vamos, que agora já deu já. Aqui é escolta, mané. Aqui é escolta militar, mané. Ai, dá uma paradinha aí, sem fudor, sem fudor, dá uma paradinha aí, à frente, na rua, mais à frente. Nossa, passou por cima de um cara, mano. Dá uma segurada aí, dá uma segurada aí, segura aí. Dá uma segurada aí, parou, 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 velho. Parou no meio da rua, para no estacionamento lá. Para lá mais pra frente lá, tira do meio da rua pra não explodir o caminhão. Tira do meio da rua. Engraçado. Olha o trem, olha o trem. Sai daí, Magai, velho. Do nada. Ah, mané. Escapei do trem. Ai, mané, essa foi boa. Foi boa. Chega aqui, chega aqui, se falou. Chega aqui, não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Acosta aqui, cola aqui, cola aqui. Rapidinho, cola aqui. Cola aqui, galera. Acorda. Cola aqui. Ih, a galera tá dormindo, mané. Bora, galera. Pega dinheiro um pouquinho, rapidinho. Não demora, não. Pega, sai logo do carro aí. Pode pegar, pode pegar, pode pegar. Arregado, mano. Isso aí. Completando as missões pra ajudar os amigos aí, ó. Tô no level 254. O resto tá no level 40. O outro tá no level 23. 27, no caso. E 63. Bora, vamos voltar pra missão. Vamos voltar pra missão. Vambora. Voltar pra missão. Bora, servidor. Como que vamos? Ih, o outro ainda tá... O outro tá onde? Que tá? Não entrou no caminho. Calma aí. Ih, tá chegando aqui ainda. Ih, demorou. Não quis vir junto, fio. Fui orgulhoso. Vambora. Passou, passou, passou. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nossa. Seu fadu tá fazendo uma bagunça com o caminhão. Vamos embora. Vamos embora. Amém. Ó, o servidor vai bater o caminhão, ó. Nossa, ó que o NPC fez, mano. Tá indo fora da faixa. Ih, sabe dirigir, não. Contramão. Tá indo na contramão. Ô. Nossa. Nossa. Isso aqui é o NPC que fez isso, mano. Nossa. 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 matar. god Eduardo. havreio. galerá tamo junto misturado falou.